Agora sim, André Moraes, vou deixar você à vontade para conduzir ali, porque a sua carteira, geralmente, é uma carteira boa de acompanhar, hein? Realmente, você estava falando na questão de ser analista, né? Eu, há cinco anos, tenho uma carteira chamada Carteira Estratégia e Timing. E, claro, são mais de dois mil assinantes nessa carteira, então tudo que a gente faz é medido, mapeado, né? E o que importa é você, ao longo do tempo, ter uma rentabilidade que supere o mercado, né? Porque, senão, você compra tudo de BOVA11 e deixa lá, que é o ETF do Ibovespa, e não tem aí que ficar vendo o mercado e nem se estressando, né? E aí, só se o pessoal puder até mostrar a tela, né? Eu queria até falar um pouco do desempenho dessa carteira, tá? Porque é uma coisa que é difícil de construir, né? Uma rentabilidade que supera o CDI quando o CDI está lá nas alturas, né? A rentabilidade supera em 6% o CDI e em 18% o Ibovespa, tá? Num período em que o mercado não fez quase nada, infelizmente, aí nos últimos anos, o que a gente viu de mercado é um mercado muito mais lateral do que em tendência, tá? Então, é muito bom, tá? É muito bom a gente estar ao final desse processo mais lateral do mercado, vivo, né? Porque se acumulou capital num momento difícil de mercado, quando vier o momento bom, a gente vai saber aproveitar. Eu estou bem reticente com o mercado neste momento, esperando essas amarras que tem, principalmente em relação a corte, acontecer, para que a gente possa tentar mais. Hoje eu estou comprado na minha carteira num só ativo, que é o BTG Pactual, a gente, inclusive, falou dele aqui na semana passada. E de olho em Apple, tá? No rompimento aqui dessa região, próxima a 66, 65, tá? E se a gente comprar, vai ser com stop em 63, 69. Esse é o primeiro ativo aí que eu estou de olho. E ainda focado no mercado externo, né? Em BDR, tá? Eu também gosto de Google. Ela tem aqui na BDR um topo histórico perto dessa região de R$ 88. Pretendo comprar acima desse ponto, com stop abaixo de R$ 82,56. Do mercado externo tem esses ativos. Do mercado interno, eu gosto muito de Ezetec, que passou muito tempo no formato lateral. Muito parecido com o que fez um gráfico do Bitcoin. É claro que eu não estou comparando a Ezetec com o Bitcoin, né? Mas as informações gráficas são muito parecidas, né? Então, rompendo isso aqui para cima, eu desejo muito pensar em compra nesse ativo, no rompimento de R$ 14,60 com stop a R$ 13,87. PSSA3 também é um ativo que não para de subir, né? A gente brinca, né? Qual é que a NVIDIA brasileira, né? Eu falo que é Embraer, né? Mas poderia ser PSSA3 também, que já sobe há bastante tempo. Qual é o rompimento de topo? Eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra, né? R$ 33,91 seria exatamente essa região. E aí tem dois ativos um pouco mais difíceis para entrar com capital um pouco menor. O primeiro é Rente3, que está tentando romper uma linha de tendência. Se ela ganhar força e romper essa região de R$ 46,30, entendo que tem um bom ponto de compra com stop a R$ 42,88. E vou repetir uma que eu falei aqui semana passada, que é Cogna, né? Ela está com toda a cara de que vai cair. Se cair, deixa para os outros, tá? A gente não vai querer comprar alguma coisa que caia ao longo do tempo, tá? Mas se ela ganhar força e subir, eu gosto de uma compra nela nessa região de R$ 1,50, com stop nessa região de R$ 1,32. Perfeito, Marco? É isso, é isso que eu estou olhando para o dia de hoje. Obrigado. Obrigado.